Hello, meus queridos! Como vocês estão? Hoje resolvi trazer pra vocês esse produtinho. Eu tava andando no shopping, encontrei a Daiso. É uma loja que eu gosto muito, tem produtos importados do Japão, certo? E aí eu vi esse produtinho aqui e eu não tinha entendido bem o que era. Eu acabei comprando e quando eu descobri, eu fiquei maravilhado. Achei fantástico esse produto. Meu, é muito legal. Elas são pequenas pastilhas. Olha que legal. Elas são pequenas pastilhas. Certo? Parece uma balinha, certo? Mas elas são toalhas. É, meu querido, isso aqui é uma toalha. Você pode pôr na bolsa um desse. Ocupa um espaço super pequenininho, fica fechadinho aqui. E aí quando você precisa de uma toalha, você abre e a mágica acontece, certo? Antes de mostrar essa mágica, vocês querem se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, certo? Principalmente depois que ver como ela fica. Vou mostrar pra vocês. Olha que legal. Você só vai precisar de um pouco de água. Então, olha só. Vamos abrir aqui. No caso, eu peguei um copo d'água aqui, mas não precisa de tudo isso aqui de água não. É bem menos. Eu vou abrir. Ela é durinha, bem durinha. Olha só. Vou deixar aqui mais perto pra vocês verem. Parece uma aspirina, certo? E a gente molha um pouco o dedo na água e começa a molhar essa aspirina. E aí, olha só que legal. Deixar ela levemente molhadinha. E ela começa a soltar. Parece pura mágica, mas ela é uma toalha comprimida. Compensa. Achei muito legal porque às vezes você tá num lugar, principalmente os homens. Olha lá, pronto. Já soltou. Às vezes você quer uma toalha pra enxugar alguma coisa, fez alguma bagunça, tudo, e você não tem nada. E olha, ela é de um tamanho bem razoável. De um tamanho bem considerável. Olha só. Dá pra você limpar. Ela já tá... Ela fica levemente úmida, né? Não chega a ficar encharcada. Ela é de tecido, não é papel. Ela tem essa texturinha. Lembra um pouquinho... Ai, Perfex. Lembra um pouquinho Perfex? Você consegue limpar a superfície com ela com grande facilidade. Pode limpar o rosto. É ideal pra você deixar no carro, deixa na mochila. Você vai levar pra faculdade, pra escola, algo do tipo. Você deixa uma dessa, é pequenininha. Não ocupa muito espaço. Precisou de uma toalhinha. Pronto. Só jogar um pouquinho de água e você tem uma toalhinha, ó. Bem resistente até. Pra você se limpar, pra você... Enfim. Fazer qualquer utilização que uma toalha pode ter. Muito legal. Eu paguei R$8,00 nesse pacote. Esse pacote vem com... Não sei quantas, porque tá tudo em japonês aqui. Deixa eu ver se atrás tem alguma informação. Eu acho que ela vem com 20. 20 unidades. Pelo que eu entendi. Aqui no cantinho aqui, tá o tamanho 16x26 e 20. Acho que esses 20 devem ser 20 unidades. Não vou contar pra vocês. Aqui, vou virar aqui pra contar, porque eu já usei, acho que... Eu usei duas. Essa aqui é a segunda que eu tô usando. Certo? Essa é a dica que eu tinha pra você. Pode comprar com tranquilidade esse produtinho. Vou deixar aí na descrição um link aí pra quem quiser adquirir pela internet. O produto. Ou se você tiver uma loja da ESO perto de você, pode comprar lá. Ou na Liberdade, tem bastante lugares, várias lojinhas que vendem também de outras marcas. Não só dessa marca. E alguns xing-lings por aí também vendem de outra marca. E é a mesma coisa, é o mesmo procedimento. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido. Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, deixa o seu like. E eu vou ficando. Valeu, falou, fui e até a próxima. Tchau, tchau.